Olá, eu sou o professor Ivan Claudio Guedes, seja muito bem-vindo ao meu canal. Este é o quarto e último vídeo em que eu vou tratar das questões do concurso da Prefeitura de Guarulhos, o último concurso que nós tivemos, e aí o próximo vídeo, é o último vídeo desta série, e aí vai ser sobre as redações. Então, neste vídeo aqui, nós vamos ver as questões de 51 até 60, que trata de conhecimentos pedagógicos e de legislação. Lembrando que nós temos aqui algumas considerações que eu preciso reafirmar, se você não viu este vídeo aqui de baixo, para você ser aprovado em qualquer concurso, é muito importante que você veja, porque através dele eu vou falar de estratégias de estudo. É muito importante que você tenha estratégias de estudo. através de estratégias, como estudar, como aprender, aí você realmente vai fazer um bom concurso. E aqui do lado você pode ver um outro folder, que é o Estude com Sucesso, o desafio de 28 dias, é um curso específico de como estudar para concurso público. Independente da sua carreira, a gente precisa ter método para estudar. Se você é da área da educação, você sabe o quanto é importante ter método para estudar e absorver da melhor forma possível os conhecimentos que você vai precisar, não só para o concurso, mas para o longo da sua vida. Um último recado muito importante, dia 5 de setembro, inicia o nosso curso na Faculdade de Progresso para o concurso da Prefeitura de Guarulhos. O folder está bem aqui, abaixo, o cursão para o concurso de professores da Prefeitura de Guarulhos, promovido pela Faculdade de Progresso, com vários professores que vão participar desses módulos. Todas as informações que você precisa estão aqui nas descrições do vídeo. E se você tiver qualquer dúvida, você sabe que pode me escrever tranquilamente. Então, vamos começar a nossa bateria de questões. Lembrando que se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações. Tem muito material disponível aqui para a gente poder estudar. Então, vamos lá para as questões, a última bateria de questões da Prefeitura de Guarulhos. Eu vou colocar em tela cheia. Daqui a pouco a gente volta e continuamos a nossa conversa. Opa, apertei errado. Agora sim. Bom, então vamos lá. Vou pegar a caneta aqui. Na sala de aula, há aluno que utiliza no seu processo de aprendizagem de matemática um procedimento pessoal de cálculo conhecido como representação gráfica espontânea. Trata-se de uma estratégia adotada pelo aluno para representar a resolução de problemas e inclui sinais de aritmética ou o uso combinado de sinais e palavras com sentido matemático. Esses procedimentos pessoais, de acordo com os autores citados por Esmoli e Muniz, 2013, resultam em vantagens para a compreensão do sistema de numeração decimal das quatro operações fundamentais, desenvolvimento do cálculo mental e estimativa da ordem de grandeza dos números. É interessante, ele apresenta uma vantagem. Afinal de contas, o aluno faz uso de um procedimento pessoal para resolver problemas. É o que a gente se espera quando a gente fala aí da educação matemática, do desenvolvimento do pensamento autônomo sobre a matemática. Bom, resultam em dificuldade de um aluno aprender os procedimentos formais necessários para a resolução de problemas, especialmente quanto à aplicação dos algoritmos para chegar ao resultado correto. Eu discordo dessa afirmação. Por quê? Porque nós podemos fazer uso de diferentes estratégias para chegar à resolução de problemas. Aqui também apresenta dificuldade do aluno compreender o sistema de numeração decimal, as formalidades das quatro operações fundamentais e para resolver o cálculo mental, fundamentos básicos da aprendizagem da matemática. Não, muito pelo contrário. Se ele desenvolve esse procedimento pessoal, nada diz aqui que ele vai ter problema para fazer cálculo mental. Então, também não. Vantagens para o aluno compreender o algoritmo como regra para a realização das operações básicas. Forma universalmente obrigatória de fazer cálculo. Não é o caso. Por quê? Porque a gente está falando do procedimento pessoal do aluno para representar e resolver esses problemas. E, por fim, dificuldades para o professor ensinar matemática a este aluno, porque a disciplina implica formalidades que exigem tempo para os alunos desenvolver o raciocínio. Não. Questão relativamente fácil. É só você lembrar aqui da autonomia intelectual que o aluno deve possuir e de diferentes estratégias para a gente chegar no resultado de um problema matemático. Então, vamos lá. Questão número 52. Analise os saberes relacionados em publicações da Secretaria Municipal de Educação de Guarulhos indicados a seguir. Diferenciar os comportamentos saudáveis dos prejudiciais para si mesmo e para os outros, sexuais, uso de drogas, violência física, psíquica, etc. Reconhecer a importância de buscar esclarecimentos e informações sobre a sexualidade, na escola, na família ou com um profissional especializado. Defender-se de vínculos nos quais se sinta manipulado ou explorado. Reconhecer a importância do consentimento mútuo para trocas afetivas, toques, apertos de mão, abraços e beijos correspondentes aos diferentes tempos da vida, esclarecendo e prevenindo o abuso sexual. Esses temas previstos no currículo do Sistema Municipal de Guarulhos dizem respeito a Garantia de direitos das crianças e adolescentes e a prevenção às diversas formas de violência. Parece ser uma alternativa correta, parece ser uma alternativa interessante dentro desses contextos aqui. Defesa das crianças e dos adolescentes vítimas de violência pela qual a escola é uma das instituições responsáveis. Defesa das crianças e dos adolescentes vítimas de violência, ou seja, elas já foram vítimas da violência, pela qual a escola é uma das instituições responsáveis. Não, a escola não é uma instituição responsável. Tudo bem, a que está dizendo é uma das. Aí entra Conselho Tutelar, aí entra outras instituições. Mas aqui não se trata do mecanismo de defesa, e aqui não dá a entender que elas já foram vítimas. Aqui ele está falando sobre procedimentos que antecipam o abuso. Então eu tiraria essa daqui. Formação continuada do professor responsável na unidade escolar pelo encaminhamento de alunos ao Conselho Tutelar. Também não. Por quê? Isso daqui são habilidades, são questões aqui que cabem aos alunos e não ao professor. Orientação específica para funcionários que atuam na área externa da escola municipal. Também não. Aqui está falando do aluno. Orientação acerdada aos pais dos alunos, incluídas nos projetos planejados em conjunto com a comunidade. Não. Está falando do aluno. Então, a garantia do direito das crianças e adolescentes à prevenção de diversas formas de violência alternativa A. Adiante. Na apresentação do documento QSN consta o seguinte. Foi o longo percurso para chegarmos até este momento de apresentação da primeira versão do QSN. Gostaríamos de destacar um deles. Muito provavelmente, no futuro, a data de 17 de junho de 2009 será lembrada como um marco na caminhada da educação de Guarulhos. O dia em que as escolas municipais pararam para que os professores, gestores, funcionários e pais refletissem sobre os saberes necessários para a formação de seus educandos. Pararam, certamente, e é apenas uma forma de dizer, pois foi um dia de trabalho muito intenso, porém um trabalho diferente. Considerando que estabelece o artigo 206 da Constituição Federal de 1988 e o artigo 30 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, é possível afirmar que os gestores da Secretaria Municipal de Guarulhos demonstram na apresentação de sua proposta curricular que os gestores da Secretaria, o que eles quiseram dizer em relação a tudo isso. Cumprem as determinações do Ministério Público de abrir espaço à participação dos educadores para a definição de medidas importantes voltadas à melhoria do ensino municipal? Não. Por quê? Porque não é uma determinação do Ministério Público. Aqui já está dizendo a Constituição Federal e a LDB. Promovem uma gestão democrática de ensino, de ensino público, cumprindo um dos princípios previstos na Constituição da República e na LDB? Sim. Se a gente for pegar lá o artigo 30 da LDB, se a gente for verificar lá a Constituição dentro do artigo 206, todos esses vídeos sobre legislação também tem aqui no canal. Se você não acompanhou, sugiro que acompanhe, porque é muito importante essa parte da legislação. E fala sobre exatamente a gestão democrática do ensino público. Então essa daqui está correta. Definem com os educadores determinadas medidas que deveriam ser estabelecidas pelas autoridades que ocupam os cargos de comando da Secretaria Municipal de Educação? Não. Por quê? Porque dentro de uma gestão democrática, essas questões não cabem à burocracia, pensando assim, aos cargos de comando da Secretaria Municipal de Educação. Ela é dever de todos. Promovem os educadores da rede municipal a condição de especialistas em currículo, mas deixam de cumprir o mínimo de dias letivos obrigatórios previstos no calendário escolar. Não necessariamente o texto não fala sobre isso e aqui envolve toda a participação de professores, gestores, funcionários e pais, inclusive. Exercem um papel mediador entre o que estabelecem as leis e aquilo pelo qual os educadores e alunos anseiam, mesmo sem encontrar amparo na Constituição e na LDB. Daqui em diante, esse mesmo sem aqui, então essa parte aqui é o que deixa a alternativa errada, porque afinal de contas ele encontra amparo na LDB e na Constituição. Então, questão aqui também relativamente fácil, a gestão democrática do ensino público. Muito bem. Próxima questão, a de número 54. Consideradas as normas estabelecidas na Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a LIBRAS, é correto afirmar que se trata de forma de comunicação e expressão, em que o sistema linguístico de natureza visual motora com estrutura gramatical própria constitui um sistema linguístico de transmissão de ideias e fatos restritos às comunidades de pessoas surdas do Brasil. Não, ele não é restrito, é uma segunda língua, né? É a segunda língua que nós temos aqui no Brasil, a língua brasileira de sinais. Então não é restrito somente a surdo, entendo eu. Que substitui a modalidade da escrita da língua portuguesa nos currículos de formação profissional em comunidades que optarem por esta forma de comunicação em virtude do grande número de pessoas surdas. Pode ser. Vamos deixar essa daqui de lado. Em que o sistema linguístico de natureza visual motora com estrutura gramatical própria constitui um sistema linguístico de transmissão de ideias e fatos oriundos de comunidades de pessoas surdas no Brasil? Então, olha, nós temos algo muito parecido aqui entre a C e a A, tá? O que me dá uma pista em que provavelmente é uma das duas. Mas vamos lá. Cujos cursos de formação de professores devem ofertar exclusivamente por meio de projetos optativos aos alunos, pois não é um código familiar para todos, dificultando sua aprendizagem a maioria dos candidatos à docência? Não, não porque não é optativo e trata-se de uma segunda língua reconhecida nacionalmente. Então, não é muito pelo contrário. Ela coloca, inclusive, a obrigatoriedade do sistema, o sistema das instituições de ofertarem obrigatoriamente a Libras. Em que tem por um único motivo impor aos meios de comunicação um atendimento adequado às comunidades surdas, permitindo-lhes o acesso às informações de sua inclusão social? Não, isso não é o objetivo único dessa legislação. Então, muito pelo contrário, nós não temos essa característica. Então, vamos voltar aqui. Ou é A ou é a C. A lei 10.436 de 2002. Em que o sistema linguístico de natureza visual motora com estrutura gramatical própria constitui um sistema linguístico de transmissão de ideias e fatos restrito às comunidades? Não, ele não é restrito. Ele é amplo. Ele serve para todos. E aqui, a única mudança está aqui, no oriundos da comunidade das pessoas surdas no Brasil. Então, ele é oriundo. Ele vem dessa criação da comunidade de pessoas surdas no Brasil. O que traz a alternativa correta. Tudo bem? Então, continuando para a questão de número 55. Regina é professora de ensino fundamental e considera que a lei 11.645 de 2008 busca uma educação baseada na ética e na solidariedade, voltada à consolidação da sociedade democrática ao estabelecer a obrigatoriedade do estudo de história e da cultura afro-brasileira e indígena nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio. Para tanto, a referida lei que tal estudo será, ofertado por meio de uma única disciplina, abrangendo os dois conteúdos mencionados, desenvolvido obrigatória e exclusivamente por meio de projetos, incluindo a participação daquelas comunidades, trabalhando unicamente na disciplina de história para evitar a sobreposição de disciplinas com os mesmos conteúdos, de matrícula optativa para os alunos e de oferta obrigatória em todas as redes de escolas públicas e privadas, etapas e modalidades definidas em lei, ministrado no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileiras. Então, muito bem, vamos lá. Aqui nós estamos falando da obrigatoriedade, do estudo, da história e da cultura afro-brasileira e indígena. Essa legislação vai alterar a LDB, que coloca essa obrigatoriedade. E aí nós temos o seguinte, isso não é ofertado em uma única disciplina, abrangendo os dois conteúdos ofertados. Ela não é uma única disciplina. Desenvolvido obrigatório e exclusivamente por meio de projetos, incluindo a participação daquelas comunidades? Não necessariamente. Eu não preciso que tenha a obrigatoriedade da participação das comunidades. Trabalhando unicamente na disciplina de história? Não. Não porque isso vai muito além apenas da história. Ela é um conteúdo interdisciplinar. Várias disciplinas aqui trabalham com o estudo da história e da cultura. Aqui entra a parte da cultura, entra a artes, língua portuguesa, a própria geografia, enfim. O que mais? Matrícula optativa para os alunos. Isso daqui foi reproduzido do ensino religioso. O ensino religioso é oferta obrigatória. Aqui tiras privadas, oferta obrigatória e matrícula optativa, enfim. Isso daqui meio que puxaram do ensino religioso. Ministrado no âmbito de todo o currículo escolar, ok? Em especial, mas não com exclusividade, nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileira. Então, para dar conta aqui do estudo da história e a cultura afro-brasileira e indígena. Em especial e não com exclusividade, tudo bem? Então, eu posso trabalhar, inclusive, em matemática. Posso trabalhar em educação física. Eu posso trabalhar em geografia, enfim. Mas, em especial, educação artística e literatura. Agora, questão de número 56. A Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, aprovou o Plano Nacional de Educação, PNE, que estabelece diretrizes, metas e prazos para a educação. Entre as diretrizes encontram-se a parceria entre o setor público-privado e a adoção obrigatória de regime seriado para todo o ensino fundamental e médio? Não. Isso não é algo que consta no Plano Nacional de Educação. As 20 metas aí do PNE. Promoção de assistência social para alunos em situação de risco e a integração dos serviços de educação e saúde? Não. Promoção de assistência social não se encontra no Plano Nacional de Educação. Não é esse um dos objetivos que nós temos no PNE. O PNE tem um site bem legal que se chama Observatório do PNE, que dá para você consultar todas as 20 metas e, inclusive, acompanhar o cumprimento dessas metas ou não. Já estamos em 2019. Ele foi lançado em 2014. Vale a pena dar uma estudada sobre isso. Integração dos serviços de educação e cultura e de assistência à saúde a todos os alunos em situação de risco social? Também não é uma das metas do Plano Nacional de Educação. Erradicação do analfabetismo, universalização do atendimento escolar e a promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do país. interessante, é uma meta aqui, é uma concepção bem ampla que vai estar aí em várias metas do Plano Nacional de Educação. Privatização do ensino? Por enquanto não. Por meio de convênios com instituições particulares que promovem experiência exitosa na área educacional. não é objetivo do Plano Nacional de Educação, a privatização do ensino. Então, esse assunto aqui é um assunto que eu debato bastante na disciplina que eu ministro na faculdade, de Economia e Políticas Públicas. vale a pena você dar uma pesquisada, tem muito material aqui no YouTube sobre o Plano Nacional de Educação. Então, erradicação do analfabetismo, universalização do atendimento escolar e a promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do país. Questão de número 57. A Lei Federal 13.257, de 8 de março de 2016, altera alguns dispositivos legais. Entre eles, o Estatuto da Criança e do Adolescente, estabelece princípios e diretrizes para a formulação e a implementação de políticas públicas para a primeira infância, em atenção à especificidade e à relevância dos primeiros anos de vida no desenvolvimento infantil e no desenvolvimento do ser humano. Para os efeitos desta lei, considera-se primeira infância o período... É uma questão de memorização, você saber o que é a primeira infância. Então, de um mês a quatro anos, não, não é isso que consta na legislação. Os primeiros seis anos completos, seria essa daqui. De zero a três anos, de zero a quatro anos, de zero a cinco anos. É uma questão de memorização, aí realmente não tem como dar dicas para você chutar ou refletir sobre essa questão. Então, quando a gente for lá consultar a lei, a gente vai ver que no artigo 2º... Então, eu vou colocar aqui com a minha letra de ensino fundamental 1. No artigo 2º, nós vamos ver o seguinte. Para efeitos desta lei, considera-se a primeira infância o período que abrange os primeiros seis anos completos ou 72 meses de vida da criança. Vale a pena dar uma lida nessa lei. Essa lei é uma lei relativamente curta, né? São 43 artigos e ela altera várias legislações aí. Mas o que vai nos interessar neste quesito é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ela altera vários artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente que você acompanha completo aqui no canal. Uma playlist só sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Tanto a lei seca quanto as alterações do ano de 2019 com as devidas explicações. Bom, então os primeiros seis anos completos. Próxima questão. Reinaldo é professor recém-nomeado para o 3º ano do ensino fundamental em Escola Municipal de Guarulhos. Numa reunião de pais de alunos, apoiado pelo Decreto do Município 23.798 de 2006, ele orientou os presentes a respeito da gestão democrática vigente na escola, explicando-lhes corretamente que, nos termos do decreto citado, os estabelecimentos de ensino deste município contam com um conselho escolar constituído apenas por... Bom, aí eu também preciso consultar a legislação. A legislação municipal é algo que eu preciso decorar, é algo que eu preciso saber, então não tem como eu colocar nenhuma indicação aqui de chute, digamos assim. Tem que ler a legislação. Então, representantes de pais, de professores, de gestores e de aluno maior de 16 anos, da qual a escola, a qual o conselho se encontra vinculado. Eu consigo eliminar essa, porque o aluno com 16 anos, ele não está mais na escola municipal, né? Vamos combinar que escola municipal, a grosso modo, ela atende a educação infantil e o ensino fundamental 1. Ah, mas tem a EJA, então. Mas eu não colocaria uma norma dessa, justamente porque o grosso do município atende o ensino fundamental 1 e educação infantil. Funcionários e alunos da própria escola, junto a qual se encontra instituído? Não sei, eu teria dúvidas, eu deixaria de lado. Pais e representantes de funcionários da administração direta? Hum, não colocaria dessa forma, porque eu estou falando de gestão democrática, tá? Eu falei que não teria chute, mas dá para fazer algumas eliminações. Uma delas é pensar na gestão democrática. Então, dessas alternativas aqui, qual que mais me apresenta uma concepção de democracia? Representantes da comunidade, da escola e da Secretaria Municipal de Educação. Acho que está faltando alguma coisa aí, né? representação de pais, alunos maiores de 18 anos e de integrantes de servidores públicos municipais da administração direta. Apesar da minha restrição aqui em relação ao aluno maior de 16 anos, pensando que o grosso do município é atendido pela Educação Infantil e Ensino Municipal, infelizmente isso é algo que consta no decreto do município. A questão aqui é que ele está falando sobre a respeito de gestão democrática vigente na escola, explicando corretamente que nos termos decretos, estabelecimentos de ensino contam com o conselho escolar. Então, quem pode participar do conselho escolar nas escolas? Representantes de pais, alunos maiores de 18 anos e integrantes de servidores públicos municipais da administração direta é o que consta na legislação. Então, realmente é uma questão assim que eu não vejo como chutar. Se tiver no edital, leia. E aí nós vamos para 59. Outro decreto municipal, 33.349 de 2016. A educação básica no município de Guarulhos, no que tange a sua competência, será organizada de modo a atender toda a população na faixa etária própria do ensino fundamental nas etapas iniciais e finais deste ensino. Toda a população na faixa etária própria ou não de ensino fundamental, inclusive no período noturno, a educação infantil, etapas de creche e pré-escola e no ensino fundamental, etapa de anos iniciais, população de creche e pré-escola cabendo ao Estado atender todo o ensino fundamental, a educação infantil, o ensino fundamental de nove anos, a educação de jovens e adultos e o ensino médio. Então, vamos lá. Bom, eu não conheço o decreto municipal. Não li o decreto municipal, não sei do que se trata, mas eu conheço um pouco da LDB. E eu sei que a educação infantil e os anos iniciais do ensino fundamental fica com o município. Os anos finais do ensino fundamental, ou seja, o ensino fundamental 2 e o ensino médio, fica com o Estado. Então, aqui não é competência do município o ensino médio. Então, não é alternativa E. Cabendo ao Estado atender todo o ensino fundamental, também não. Por quê? Porque as séries iniciais do ensino fundamental, isto é, do primeiro ao quinto ano, é do município. Então, não. A educação infantil, ok. Creche e pré-escola, ok. E o ensino fundamental, etapas dos anos iniciais, ok. Toda a população na faixa etária própria ou não de ensino fundamental, inclusive no ensino noturno. Quando eu coloco o ensino fundamental aqui, eu posso estar colocando do primeiro ao nono ano. Não estou especificando. Então, não é essa. Toda a população na faixa etária própria do ensino fundamental, nas etapas iniciais e finais deste ensino. Também não é. Então, alternativa C. E, por fim, a última questão. Um professor que ingressa no quadro do Magistério Municipal de Guarulhos poderá assumir classes na modalidade EJA, Educação de Jovens e Adultos, devendo saber que ela está estruturada nesta rede de ensino, de acordo com a portaria 95 de 2014 em... Hum... E agora, hein? Também é uma questão aqui bem específica em que fica a dica precisa fazer uma leitura. Então, vamos lá. São quantos ciclos de aprendizagem? Nós temos quatro ciclos de aprendizagem. Ciclo um, dois, três, quatro, com duração de um ano e meio ou três semestres letivos cada um, prevendo períodos de recuperação de até um semestre letivo ao final de cada ciclo. São três ciclos de aprendizagem. Ciclo um, dois e três, com duração de um ano e meio ou três semestres letivos cada um, com a possibilidade de recuperação de até um semestre letivo ao final de cada ciclo. Dois ciclos de aprendizagem. Ciclo um, ciclo dois, com duração de um ano e meio ou três semestres letivos cada um, com possibilidade de recuperação de até um semestre letivo ao final de cada ano. Dois ciclos de aprendizagem. Ciclo um, com duração de até dois anos ou quatro semestres. Ciclo dois, com duração de dois anos ou quatro semestres, com a possibilidade de recuperação de até dois semestres letivos ao final de cada ciclo. Ou três ciclos de aprendizagem. Ciclo um, dois e três, com duração de dois anos ou quatro semestres letivos cada um, prevendo recuperação de um ano letivo ao final do curso. Então, o que diz a portaria 95 de 2014? Bom, então, só para você ter uma ideia, eu vou abrir aqui rapidinho a portaria 95 de 2014. Ela coloca o seguinte, ciclo um, correspondente aos anos iniciais do ensino fundamental, que é do primeiro ao quinto ano, com duração de até dois anos ou quatro semestres letivos. Ciclo dois, correspondente aos anos finais do ensino fundamental, do sexto ao nono ano, com duração de dois anos ou de quatro semestres letivos. Isso é o que coloca a portaria 95 de 2014. Agora, é interessante, quando houver aí a... quando houver a publicação do edital, a gente acompanhar para ver se teve alguma modificação, algum novo ciclo, enfim. Cada mudança de secretaria apresenta novas portarias, por isso que isso é um tema ou não, né? Ou ela pode se manter como está até hoje. Por isso que é importante a gente acompanhar aí o diário oficial, mas não vamos sofrer por antecedência. Vamos deixar sair o edital para acompanhar o que estará este ano no concurso. Então, dois ciclos de aprendizagem. O ciclo um, com duração de até dois anos ou quatro semestres, e o ciclo dois, com duração de dois anos ou quatro semestres, com a possibilidade de recuperação em até dois semestres letivos ao final de cada ano. Muito bem. Então, nós tivemos aí o nosso ciclo de simulado com os conhecimentos pedagógicos. Eu espero realmente que tenha sido útil. No próximo e último vídeo deste simulado, nós vamos falar sobre as redações, ou melhor, a redação, né? O que caiu na redação e quais seriam as minhas orientações para que você fizesse uma redação nota 10, ok? Se este vídeo foi útil, por favor, não se esqueça do like. Veja agora todos os links aqui abaixo para que possa ajudar nos seus estudos. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão será muito bem-vinda. Nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço e até o próximo. e até o próximo. Obrigado.